Confiar Vishwas Vishwas Eu construo confiança. Mãe aatma vishwas pêda karta hun. Mãe aatma vishwas pêda karta hun. A mentira Joup Joup Eu deskubru a mentira. Mujhe jhout ka pata chala. Mujhe jhout ka pata chala. A verdade. Sach chai. Sach chai. Eu aceito a verdade. Mãe sach sviqaar karta hun. Mãe sach sviqaar karta. Bondade. Bhalai. Bhalai. Eu espresso gentileza. Mãe dayaluta vyaqt karta hun. Mãe dayaluta vyaqt karta hun. Maudade. Dušt ta. Dušt ta. Denuncio a maldade. Mãe dušt ta ki ninda karta hun. Mãe dušt ta ki ninda karta hun. Generosidade. Udarta. Udarta. Eu encorajo a generosidade. Mãe udarta ko protsahit karta hun. Egoizmo. Suart parta. Suart parta. Eu rejeito o egoizmo. Mãe suart ko asviqaar karta hun. Mãe suart. Modestia. Namrta. Namrta. Eu aprecio a modestia. Mãe vinamrta ki sarahna karta hun. Mãe vinamrta. Orgulho. Garv. Garv. Superei o orgulho. Mene ghamant par kabupaliyah. Mene ghamant par kabupaliyah. Gratidão. Krita gyata. Krita gyata. Krita gyata. Eu expresso gratidão. Mãe abhar viakt karta hun. Mãe abhar viakt karta hun. Disprezo. Avamanna. Avamanna. Ignoro o disprezo. Mãe avamanna ko najarandaz karta hun. Mãe avamanna. Admira saun. Admira saun. Prashan saa. Prashan saa. Expresso admira saun. Mãe prashan saa viakt karta hun. Mãe prashan saa viakt karta hun. Jantar. Raat ka khana. Raat ka khana. Raat ka khana. Estou preparando o jantar. Mãe raat ka khana tayar kar raha hun. Mãe raat ka khana. Almoço. Din ka khana. Din ka khana. Eu gosto do almoço. Mãe dopeher ke bhojan ka anand leta hun. Mãe dopeher ke bhojan ka anand leta hun. Café da manhã. Naashta. Naashta. Eu estou tomando café da manhã. Mãe naashta kar raha hun. Mãe naashta. A refeição. Bhojan. Bhojan. Eu gosto da refeição. Mãe bhojan ka anand leta hun. Mãe bhojan ka anand leta hun. Lala ch. Lala ch. Provo a iguariya. Mãe swadishta ka swad chakta hun. Mãe swadishta ka swad chakta hun. Fome. Bhoek. Bhoek. Eu satisfaço a fome. Mãe bhoek mita ta hun. Mãe bhoek mita ta hun. A sede. Piaas. Piaas. Mãe bhoek mita ta hun. Mãe bhoek mita ta hun. U sonu. Nind. Nind. Eu agradeço o sonu. Mãe nind ka swadat kartahun. Mãe nind ka swadat. Sexta. Jhapki. Jhapki. Estou tirando uma soneca. Mãe njhapki lhe raha hun. Mãe njhapki lhe raha hun. U sonu. Sapna. Sapna. Eu interpretu o sonu. Mãe sapne ki vyaakhya karta hun. Mãe sapne ki vyaakhya karta hun. Realidade. Vastavikta. Vastavikta. Eu aceitu a realidade. Mãe vashtavikta ko swikar karta hun. Mãe vaat. Tegiu. Udaasi. Udaasi. Eu luto kontra o tegiu. Mãe boriyat se larta hun. Mãe boriyat se larta hun. Paixão. Junun. Junun. Eu vivo a paixão. Mãe junun se ditahun. Mãe junun se ditahun. Mãe junun se ditahun.